Eu acredito muito na terapia ocupacional, sempre foi minha primeira opção de faculdade. A gente é formado para estar com as pessoas, para ouvi-las, para construir com elas, para fazer com elas e dar um novo significado nesse cotidiano, que muitas vezes tem esses déficits, sabe? Déficit de cuidado, diferencial na equipe do Capes na Rua, porque a gente consegue ampliar muitas coisas e tentar sempre estimular o sujeito para desempenhar outros papéis, construir projetos de vida, sejam quantos forem necessários, a gente sempre está disponível. A gente sempre olha ele como um todo, a gente valoriza o desejo dos usuários. E isso eu acho que faz toda a diferença.